Deus ministrava-se no meu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, fecha os teus olhos, abre o teu coração Estão querendo ver a tua queda, oh Espírito Santo, estão tentando ir no teu velório Mas o varão de fogo mandou lhe dizer, levantar uma calúnia para destruir você Mas meu Deus diz assim pra você, não vai conseguir, não vai conseguir, o inimigo se levanta pra cair Não vai conseguir, não vai conseguir, o inimigo se levanta, ele vai se levantar, mas ele vai cair Nenhuma ferramenta preparada contra ti, vai prosperar a mulher, oh Espírito Santo, não, não, não vai vai, não Não vai conseguir, não vai conseguir, aqui nesse lugar, não vai conseguir, aqui nesse lugar, não vai conseguir, não vai vai, não vai conseguir Eu disse não vai conseguir Não vai conseguir O inimigo se levanta pra cair Não vai conseguir Não vai conseguir O inimigo se levanta pra cair Ele não vai conseguir Não vai conseguir O inimigo se levanta pra cair Não, não vai Ele não vai Ele não vai Ele não vai Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir O inimigo se levanta pra cair Come desse pão, bebe dessa água Pois o lugar será a tua caminhada Come desse pão, bebe dessa água Pois grande será a tua cama Eu disse come, come, come Come do bolo, mulher Esse é o barra Vai caminhar muito, meu Eu só tô vendo marchar Vai marchar por muitos lugares ainda Eu disse come desse pão Bebe dessa água Pois o lugar será a tua caminhada Come desse pão, bebe dessa água Pois o lugar será a tua caminhada O rolo de java tá descendo aqui É, Javá Aleluia Espírito Santo de Deus Oh, profeta Oh, aleluia O Espírito Santo de Deus aqui, ó Aqui, ó É, Javá É um sangue mais É, Javá Aqui, ó O rolo subiu O rolo desceu Entrega, profeta Aquilo que não é teu O rolo subiu, ó O rolo subiu, ó O rolo subiu, ó O rolo desceu, ó O rolo desceu, ó O rolo desceu, ó O rolo desceu, ó Aleluia Aleluia Fale mal de mim, ó Fale o que quiser Eu sou lavado, sou remido Por Jesus de Nazaré Fale mal de mim, ó Fale mal de mim, ó Fale o que quiser Eu sou lavado, sou remido Por Jesus de Nazaré Fale mal de mim, ó Fale o que quiser Fale o que quiser Eu sou lavado, sou remido Por Jesus de Nazaré Fale mal de mim Rale o que quiser Eu sou lavado, sou remido Por Jesus de Nazaré Fale mal de mim, ó Fale o que quiser Eu sou lavado, sou remido Por Jesus de Nazaré Eu disse fale mal de mim Fale o que quiser Eu sou lavado, sou rei É tu, Jesus, de exalvar Lava, eu disse lava Lava, lava, lava Lava, 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 Jeová Lava, ô meu Espírito Santo Aleluia Oh, aleluia Aleluia Ele diz assim Tu sentado não Tu de pé não Ele é Deus E ele derrama a graça sentada Ou em pé Espírito Santo de Deus Ele fala que ele é Deus na tua vida Aleluia Mas ele está falando assim Levanta-te e resplandece-te Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Aleluia Sabe que Deus falou para Ezequiel Ezequiel Ponte de pé e eu falarei contigo Tem que se colocar de pé Espírito Santo Louvado seja Deus Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo de Deus Aleluia Oh, aleluia Oh, Jesus Aleluia Só quem está sentindo o som aí Dá glória Dá glória Dá glória Manda a glória para cima Porque o poder está sentindo É Jeová Oh, Jesus Oh, Jeová Se deixar a gente faz uma vizinha Se deixar a gente faz uma vizinha Adorar é conosco mesmo Pra adorar é comigo mesmo Jeová da glória Oh, Espírito Santo de Deus É Jeová A roda vai girar A roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar Esse é o ano que meu Deus vai te exaltar A roda vai, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar Esse é o ano que meu Deus vai te exaltar Quando a roda gigante diz o meu Deus girar E esse véio em parte de cima vai ficar Quando a roda gigante começar a se mexer O crente orgulhoso lá começa E já vai, a roda vai, a roda vai girar Tem muita gente que vai tocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Esse é o ano que eu quiser A roda vai girar, a roda vai girar Esse é o ano que meu Deus vai te exaltar A roda vai, a roda vai girar Esse é o ano que meu Deus vai te exaltar Quando a roda gigante do meu Deus girar E esse véio em parte de cima vai ficar Quando a roda gigante começar a se mexer O crente orgulhoso vai começar a descer A roda vai, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Esse é o ano que meu Deus vai te exaltar Ei, presta atenção aqui Essa vê quem tinha no céu Deus salou a Samuel Vai na casa de Jessé E presta atenção Que eu vou levantar um dos seus filhos Pra ser rei em Israel Samuel, obedecendo Foi direto a Belém Onde encontrou com Eliabia E pensou que ele era O giro de Deus Só que Deus não vê a aparência Deus contempla o coração Quantas vezes você tem errado Por olhar a aparência do teu irmão Olha não, olha a aparência do teu irmão Não olhe a aparência do teu irmão Deus não vê como ele vê, ele contempla o coração Olha a aparência do teu irmão Não olhe a aparência do teu irmão Deus não vê como ele vê, ele contempla o coração Eu não sou diferente de você Deus usa o menor pra te sofrer Não julgue a aparência do teu irmão Não julgue a aparência do teu irmão Deus levanta do mundo o necessitado O maior tava na frente, mas não foi chamado Quem tava na frente vai voltar pra trás Porque se exaltou, é assim que meu Deus sai Quem tava na frente vai voltar pra trás Quem tava na frente vai voltar pra trás Porque se exaltou, é assim que meu Deus sai Quem tava na frente vai voltar pra trás E tava na frente e vai voltar pra trás Que tava na frente e vai voltar pra trás Porque se exaltou É assim que meu Deus sai Que tava na frente e vai voltar pra trás Porque se exaltou É assim que meu Deus sai É assim, é assim, é assim que meu Deus sai Ele sai desse jeito Deixa eu falar, o mistério de Deus não é pra entender não Tem que aceitar, tem que aceitar o mistério de Deus aí Deixa eu falar, aleluia Senhor Tem mistério de Deus aqui Ô Jesus Ô Aleluia Aleluia Vou lavar a luz Senhor Baixinha Aleluia Aleluia Deixa eu falar Calma, a glória de Deus, minha mão tá pegando fogo Aleluia Aqui, ó Ô Elias Saia da caverna Você não se governa Meu Deus te chamou Pra profetizar Ô Elias Saia da caverna Você não, você não se governa Meu Deus te chamou Pra profetizar Abre a boca Abre a boca Profetiza Profetiza Abre a boca Profetiza 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 Abre a boca Profetiza 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 Eu disse, abre a boca Eu disse, profetiza Profetiza Abre a boca, meu irmão Obre a boca dessa manhã E profetina na tua vida Uma benção diferente Um milagre diferente Uma unção diferente Exavar Tem um som de Deus nesse lugar aqui, meu irmão Exavar Espírito Santo de Deus Tem um som de Deus nesse lugar Tem um som de Deus nesse lugar Espírito Santo de Deus Exavar Aleluia Exavar Espírito Santo Aleluia Segura Segura na mão do teu irmão Segura na mão dele Pega ele, pega ele Aleluia Se você não der glória Eu vou trocar de lugar Então glorifica aí Glorifica Glorifica nessa manhã Porque tem milagre de Deus aqui Aleluia Exavar Aleluia Aleluia Meu Deus O Senhor está contigo Ele vai te exaltar Exaltar Na presença dos teus inimigos Seja forte e corajoso Tu não pode recuar Ser valente na batalha Ser valente na batalha Ele vai te abençoar A vitória é garantida Pelo nosso Pelo nosso general O Senhor é contigo na guerra Ele me enxerga até o final Ele me enxerga Ele me enxerga Ele me enxerga Ele está pelejando 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 Ele peleja, ele peleja, ele peleja, ele peleja, ele tá pelejando naquela tua causa, Ele tá pelejando naquela causa que parece impossível, ele tá pelejando, ele peleja, ele peleja, ele peleja. Oh, Espírito Santo, oh, aleluia, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, Há quem saibos, há quem saibos e sabeis que ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus na terra, ele é Deus no céu, Ele é Deus na terra, ele é Deus no céu, ele tá falando assim, pode se preocupar com as coisas da terra e se liga com o céu, Se liga com o céu, é Jeová, quem opera na tua vida? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, quem é que opera na tua família? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, quem é que opera na tua casa? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, Ele peleja, ele peleja no teu lar, ele peleja, ele peleja no teu lar, ele peleja, ele peleja no teu lar, Amém! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja Deus!